Focado aí no dinheiro, focado noutra coisa, vem pra caçar, vem com a melhor predisposição, entendeu? De repente você acha isso aqui ó, uma pista de raposa marcando de 10 a 20 quilos, raposa macho, são as maiores do jogo, entendeu? Um animal desse que vale muito a pena, mas por quê? Né? Você já caçou antes, tem todo o histórico, entendeu? Mas é isso. E o que tem que ter é muita paciência. Não adianta vir jogado errando e pensando noutra coisa, alguém gritando nas tuas olhadas, tem que ser na manha, na manha. Nossa, eu tô vendo um porco lá na casa do cacete. Então, consciente-se, consciente-se que você não tem arma pra caçar porco, entendeu? Tem essa consciência. Eu ainda não tô preparado pra caçar porco. Tem essa consciência. E deixa o marido do porco de mão. Vá atrás do animal que a 12 permite você pegar. A elite, eu juntei um dinheirinho, comprei a expansão da mochila. Compre uma 340 e aí tu vai tá pronto pra caçar todos os animais grandes do jogo. Desde o viado vermelho até o búfalo, ele é o maior animal do jogo. Mas antes, tu tem esse degrau. Então, tu precisa respeitar esse progresso. Não tem como eu dizer pra você, vai caçar porco de 12. Cara, até pra uma pessoa experiente, é difícil abater um porco de 12. Pode perguntar do primeiro ao último aqui. É fácil, ou pelo menos é mais fácil, abater um viado do que abater um porco? Você, no momento inicial? Você com a arma inicial? Não é, cara, entendeu? É uma coisa que é complicada de fazer, porque o porco foge, outras vezes ele te ataca, mas só te ataca quando tu não quer aquele ataque, entendeu? E aí se você tá caçando aí e achou uma pista, por exemplo, de um viado, esquece o porco. Vai lá, se o porco se aproximar, tu atira nele de 12 com munição preta, não tem problema nenhum. Mas de você dedicar a caçar o porco com esse equipamento aí, eu não recomendo, né? Fica a mercê de cada um aí. Por exemplo, eu tô indo atrás de um porco agora, pra matar ele com a 12 com a bala preta, é certo? Certo. Tem. Então eu vou lá pra matar o bicho. É. Então, tá perto ali uns 30 metros. Vai no mapa do faizão, leva a bala verde e o porco. Lá tem muito javali. Tu consegue se aproximar lá deitado ou agachado e treina um pouco. É, e tem que ter suas experiências, entendeu? Igual o companheiro tá falando aí. Experimenta a caçada. Vê o que ela apresenta pra ti de retorno, entendeu? Tipo eu. Eu não gosto de caçar faizão. Eu já gosto de caçar porco. Eu vou lá só pra caçar porco. Mas se aparecer um faizão na minha frente, eu vou tentar matar. É, e assim, nesse começo, cê tem que aproveitar o que o derranta te oferece. Ele oferece uma espingarda e oferece um rifle de baixo calibre. Então, entenda, é como o cara te dizer. Tu tá começando ali, sei lá, num time de futebol, tu vai ter que ver metade do jogo, os outros jogando pra depois tu entrar. Então, é isso. É o começo. Ah, agora eu já sei como que faz. Aí tu pode chegar lá e escolher como fazer, fazer da melhor forma, entendeu? Elite, não sei se tá certo o que eu vou te falar, mas a melhor, as melhores caçadas saem quando tu, agora recém começa, K2, K3 e K12. Ó, esse aspecto que o Vinícius tá dizendo aí, ele tá falando tipo animais raio-score, animais raros, esse tipo de situação, não é isso, Vinícius? É. Acaba cê tá andando de boa, de repente tá visto mal ali, um animal grande, esse tipo de situação, é isso. A gente que caça tem que tá preparado, entendeu? Porque eles vão fugir. E outra, capricha num tiro, cara, capricha num tiro pra que aquele que tu atirar cai, pronto. Acabei de matar uma cabra. Olha aí, ó. Cabra macho ou cabra fêmea? Nossa, só tinha muita cabra aqui, eu não vi o resto. Ai, ai, ai. Pra matar o filho. Paciência, meu, moço. É assim mesmo, cabra. Tu atirou num e matou, tá certo. Mate todos. Mata todos, mas mata um de cada vez, cabra. Sem desespero, entendeu? Caçar é ter paciência, caçar é fazer escolha. Então escolhe seu alvo aí, ó, e pau no gato. Pau no gato. Não é, né? É um macho ainda. Eu pensei que era uma fêmea. Mas cuidado, que tem diferença, tá? O negócio aí. E os brancos? Tem algum problema ele ser branco? Tem um marrom, um branco e um preto, mas um preto. Um branco e um preto, o quê? Não, é assim, tinha um branco, fêmea, um preto, macho, assim. Tem diferença dele? Não, eu sei que você ia pra cima do macho, mas qual que é o bicho? Carneiro? Eu acho que é um carneiro, uma cabra. Uma cabra selvagem. Não, as cabridas não tem diferença, não, moço. Vê qual que você tem melhor condição de disparo e abate. Fica parado. Olha pra onde que elas correm. Mira com binóculos e marca um ponto, ó. Clica no rumo ali onde o bicho caiu e dá um clique com o binóculo. Que quando tu voltar pro GPS, vai ficar um pontinho vermelho no mapa, entendeu? E aí tu não perde a direção de onde tu atirou no bicho. Tá, bicho, gafia de kenga, chamou, olha isso. Rapaz, mas derrante não quer abrir de jeito nenhum. Pare de chorar dele, Feodalto. Se não era desses caras que demorava muito pra abrir. É, sei disso. Não sei que... Ele não tá abrindo de jeito nenhum agora. Só na tela pinta. Achei uma... Não sei como é que é. O meu tava demorando uma hora, pá. Pra entrar. Cara, aqui a máquina é bruta, melhorou muito esse negócio aqui. Não, o bicho é parrudo, mas não era pra demorar assim, não. Ó. Bem digital. Quem quer caçar coelho, tem tocas aqui onde eu tô, ó. Só marcar um X aqui nessa posição. Tá rodeado de buraco com o coelho aqui, ó. Só que, né, o Elite tá tentando matar uma raposa meio agraúda. A bicha marcou de 10 a 20 quilos. Desculpa, são as maiores e ela chamou. Ela chamou. Elite, me apaixonei na 9.3. Ai, morri. Só calma, amor. Quando tu se apaixona, tu pula do barranque, é isso? Não, cai. Vamos lá, vamos parar a fuleiragem um minuto aí. Vamos ver se essa raposinha vale a pena mesmo ou não. Eu espero que seja uma raposa de 30, hein. O Elite não se engana assim fácil, fácil não. Pra ali, ó. O furguento tá apontando lá. Eu vou subir na montanha, que eu tenho a visão mais clara do ambiente. Tem que matar os bichos. Isso. E usa a técnica de marcar o ponto quando tu dispara ali, pra tu se orientar no GPS, entendeu? Só tem que achar o outro bicho da folhagem. Isso. Mata tudo, mas mata um de cada vez. E procura coletar o bicho. Evido é ficar tirando um monte de bicho, entendeu? Pra ficar muito bicho ferido ali. E como é que funciona essa advertência, quando vocês tomam? É que tu fez cagada. O do Aquelite lembra? Só isso. Então aquilo lá não funciona não. É pra tu evitar aquilo lá. Praticamente diziam que ganhava multa. Não. Esse negócio de vírus aí, de toque de recolher, que dá multa. Derranta e não dá multa em ninguém, não. Ia ser toque. Tu mora onde, Elite? Aqui mesmo, moço. Não. Na parte do estado. Ah, tá. Eu moro em São Paulo, moço. Ui, achei uma cabra. Elite. É como se fosse o servidor. Onde é que eu moro, eu não tá deixando eu conectar no servidor lá do The Hunter. Vê, vê quem que tu precisa que xingue aí. De 27 a 34, negado. Vamos ver, vamos ver se pintou uma raiz. Core, cara. Vamos lá. Que cabra, moço, isso é uma raposa, o bicho mais raro de encontrar que tem. Tu tá doido. Tu já matou uma raposa marcando de 10 a 20 quilos? Nossa, matei dois, um correndo e outro parado. Junta o bicho, não esquece de juntar, cabra. Olha o Ellison ali dando risada. Eu perdi o meu. Não, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos coletar a raposinha. Feudal, essa daqui dá gosto de atrás, Feudal. De 27 a 34, de 10 a 20 quilos. Eu espero uma raposinha de 30, tá? Tá? Modéstia à parte. O Elite espera. Pode ser que não dê, pode ser que só dê os 27, mas o Elite espera uma de 30, tá? Deu 14 quilos e meio, não vai dar muita coisa não, mas vai dar 32,073. Aqui é bruto. Eu falei pra tu, Feudal. Eu falei pra tu. O Feudal não acredita, mas eu te avisei, Feudal. Eu te disse que eu queria uma raposinha de 30, entendeu? Nós merece, cês tá ligado, cê tá ligado? Cê tá ligado que nós merece uma raposinha de 30, tá ligado, tá ligado? Ainda bem que atualizaram o The Hunter, porque o Alto Manuí ainda tava bastante, tentando baixar o jogo. Olha isso, rapaz. Uma raposinha de 32 pra animar a caçada, moleque. Isso é um luxo, isso é um luxo, rapaz. Não, mamãe. Deu top 100, ah, Gabriel. Acho que não dá top 100, não, porque não é uma raposa de 33, né, tal. Mas é legal, é legal. A maior do Elite na temporada. Desculpa aí, companheiro da cerveja. E quanto foi Elite? Ah, deu pelo menos 32,073. Ah, você deu os dois pulmões do bicho, velho. Desculpa aí? É, lógico. Caramba, eu pensava que era de quilo, hein, o povo? Não, não, uma raposa de 32 quilos. Tu tá confundindo essa porra com um lobo lá, um lobo cinzento. Não, moça, vai com cara. É, até 20 quilos, né, a raposa? Não, moça, é, ela vai até 20 quilos. Essas aqui são as maiores, entendeu? Elas chegam a 16 quilos, não chega a 17, não. Ele é isso, parece.